A Petrobras é uma das empresas pagadoras de dividendos mais notáveis do país nos últimos anos e isso não é segredo para ninguém. No entanto, nem sempre a valorização das suas ações consegue acompanhar o ritmo da distribuição de proventos. Em 2024, por exemplo, tanto as ações preferenciais quanto as ações ordinárias acumularam, em média, 11,6% de valorização. O número é positivo, mas está muito abaixo da petroleira de destaque no ano. A ação brasileira de óleo e gás que mais se valorizou em 2024 até setembro foi a refinaria de petróleo Manguinhos, a RPMG3. A empresa, de menor capitalização e maior volatilidade, acumula ganhos altíssimos no período. Segundo dados levantados pela Quanto Finance, a ação disparou 40% neste ano. Já os papéis ordinários da Petrobras subiram 13,54%, enquanto os preferenciais têm ganhos de 9,69% no ano. Bom, como nem tudo é valorização, a estatal segue como destaque quando o assunto é dividendo. O dividend yield da Petrobras no acumulado de 2024 está em 17,73% para as ações preferenciais e em 16,14% para as ações ordinárias. Nesta lista, os dados da Quanto mostram a Petro Recôncavo como o segundo maior dividend yield do setor, 11,30%. Nesta lista, os dados da Quanto Finance, ação de 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 Quanto Finance, O que é isso?